Bem-vindo e bem-vindo à nossa disciplina Biblioteconomia e Interdisciplinaridade do curso de Biblioteconomia na modalidade AD da Universidade Federal de Goiás. Eu sou professora Sueli Gomes e essa é a nossa segunda aula da disciplina e nós vamos trabalhar nessa aula os conteúdos da unidade 2 do nosso material de apoio. A unidade 2 lança a seguinte questão, é a biblioteconomia uma ciência com práticas e modelos interdisciplinares? Para responder a essa questão, em primeiro lugar, é necessário abordar os fundamentos teóricos e conceituais da biblioteconomia, para depois apontar as possíveis relações que ela mantém com as ciências sociais aplicadas, com as ciências humanas e com outras ciências. E nesse momento nós dividimos o conteúdo dessa segunda aula em duas partes. Essa primeira parte nós direcionaremos a esse primeiro tópico, discutindo os fundamentos e os conceitos de biblioteconomia. Na segunda parte nós trataremos do segundo tópico. Então, pessoal, nós vamos começar apresentando o conceito de biblioteconomia, aliás, os conceitos de biblioteconomia, isso mesmo, no plural. Se você fizer uma pesquisa pela literatura de biblioteconomia especializada da área, com certeza você irá se deparar com diferentes conceitos. A Silva, que é o autor do material de apoio da nossa disciplina, lá na página 32 da pochila, traz um quadro que ilustra a diversidade conceitual e ele apresenta esses conceitos em uma linha cronológica. Vamos nos deter um pouquinho no exame dessa tabela. observa. Observe o que muda e o que permanece constante nessas definições compiladas por Silva. Quando examinamos esses conceitos ali apresentados, percebemos que os termos mais constantes nas definições são organização e biblioteca. Então, o que acontece aí para que isso ocorra? Veja que em muitas outras áreas do conhecimento, como física, química, matemática, não há essa variação conceitual. Matemática, física, por exemplo, no caso da física, ela sempre foi entendida como uma ciência que investiga as leis do universo no que diz respeito à matéria e à energia. Já matemática, como a ciência que estuda, por métodos dedutivos, objetos abstratos. Isso não é colocado em questão pelos estudiosos da área, nem colocado em dúvida, mas na biblioteconomia o mesmo não ocorre. E por quê? Para compreender, então, os motivos dessa abundância, quero começar pela origem etimológica da palavra biblioteconomia. Ela é formada pela junção de três termos gregos, bíblio, livro, tec, caixa, e nomos, regras. E dá origem ao termo bibliotecnomos, que no seu sentido literal, etimológico, quer dizer regras para depósito de livros em caixas. Caixas que passam a ser relacionadas aos espaços fechados e específicos denominados bibliotecas. Isso porque a história da biblioteconomia está atrelada ao surgimento da Biblioteca de Alexandria, lá pelos idos de 288 a.C. Aí você vê que a biblioteconomia é uma prática muito antiga, diferentemente da ciência da informação, que é bem mais recente, mas que nós trataremos lá na unidade 4 da nossa disciplina. E a biblioteconomia, ela vem atender a uma urgência histórica social, qual seja, reunir, organizar e preservar todos os conhecimentos registrados em forma documental. Então, a biblioteconomia se volta para documentos. Mas, a gente observa que a partir de um determinado período histórico, tanto o conceito quanto o próprio termo biblioteconomia passam a ser questionados. Há um certo consenso na área de que o termo já não representa, nem reflete, nem diz das práticas e dos fundamentos teóricos da área. Então, para dar pistas sobre esses questionamentos, as razões desses questionamentos, vamos voltar a esses três termos gregos, para aí ver quais são as rupturas provocadas na área. Primeiro, Bíblia ou livro. O que ocorre aqui? O livro, ele era, nos primórdios das bibliotecas, o suporte privilegiado para o registro do conhecimento humano. Mas nós aqui não vamos dar detalhes sobre essa evolução desses suportes de registro do conhecimento. Esse, provavelmente, será objeto de discussão da disciplina cultura e memória cultural. O que nos interessa aqui é saber que os avanços tecnológicos nos presentearam com uma diversidade de suporte de registro do conhecimento, como CDs, DVDs, fotografias, audiovisuais. E agora, mais recentemente, temos muitas informações nas nuvens, ou seja, em ambientes virtuais, como os periódicos eletrônicos, livros eletrônicos, bases de dados de textos completos, e mais recentemente ainda, bancos de dados científicos. Mas, sobre isso, sobre esses bancos de dados científicos, ainda está em discussão qual seria a responsabilidade da biblioteconomia em relação a eles. Assim, o que a gente vê é que, em algumas definições da biblioteconomia, o termo livro foi substituído por informações em diversos suportes. Ou seja, informações em diversos suportes passam a ser o objeto privilegiado da biblioteconomia. Então, nos deparamos, na sociedade atual, com dois fenômenos. Um, a explosão de informação. E o segundo, a diversificação dos suportes de informação, o que nos coloca grandes desafios no exercício de nossa profissão. Agora, vamos nos voltar para o termo tec. Caixa, que nos remete à ideia da biblioteca, primeiro, como espaço fechado. Isso faz sentido, se considerarmos que as primeiras bibliotecas eram ambientes exclusivos, fechados. Somente alguns poucos privilegiados tinham acesso a ele. No livro de Humberto Eco, o nome da Rosa, que depois foi transformado em um mesmo nome, o autor ilustra bem as bibliotecas medievais. Eram espaços de clausuras. E a chave desse ambiente ficava sobre a tutela, sobre os cuidados do bibliotecário. Cabia ao bibliotecário decidir quem teria acesso ou não a esse labirinto do conhecimento, a esse mundo do conhecimento. Aí, cabe falar que o conhecimento, nessa época, ele era tratado como algo perigoso. Então, não poderia cair em mãos de qualquer um. Daí, o controle de quem teria acesso a essa informação. Humberto Eco fala, entrarás na biblioteca e não saberás se de lá sairás. Para dizer que desse perigo do acesso ao conhecimento. A abertura e a diversificação de unidades que tratam da informação passa a ser um direito de todos. Esse direito começa a ser delineado lá na Revolução Industrial com a introdução da obrigatoriedade do ensino. O ensino passa a ser obrigatório. E aí, para a formação dessa população, para o letramento e alfabetização dessa população, é necessário dar acesso a essa produção do conhecimento que está armazenado nas bibliotecas. E aí, surgem as bibliotecas públicas, as bibliotecas e o fortalecimento das bibliotecas escolares. Mas, mais uma vez, isso será o objeto da disciplina Biblioteconomia e Sociedade. O que vale ressaltar aqui é que há uma pluralidade de ambientes informacionais. E aí, você pode observar que, em alguns conceitos, biblioteca, o termo biblioteca, é substituído por diversas unidades de informação ou ambientes informacionais para se referir a essa pluralidade de espaços de tratamento, de organização e de armazenamento e democratização da informação. A biblioteca não é mais um único espaço de atuação do profissional. Quanto ao termo nomos, regras, é óbvio que, com a explosão informacional e a diversificação dos suportes, há uma demanda pela atualização, revisão e criação de novas regras para tratar essas informações e levá-las aos mais diferentes públicos. Você pode ver no quadro que, em determinado momento, surge a preocupação com o usuário. Isso se dá lá pelos anos de 1970, quando a biblioteconomia começa a se voltar para o atendimento dos usuários. O que o meu usuário quer? O que ele procura quando vem a minha biblioteca? Eu estou atendendo bem a esse usuário? Então, aí você vê que, em determinado momento, no conceito de biblioteconomia, entra o atendimento ao usuário. Um atendimento específico, levando em consideração suas características e suas demandas. Então, gente, para lidar com essa polifonia conceitual, com essa diversificação conceitual, seja qual for o conceito que circule atualmente na literatura especializada, Silva defende que, para se chegar a uma definição mais moderna, que reflita a realidade atual de biblioteconomia, esse conceito deve levar em consideração que ela é uma área do conhecimento baseada em três fundamentos. O primeiro é um fundamento sócio-histórico, que faz alusão às práticas de organização de documentos, preservação da memória e do conhecimento para a disseminação. Esse fundamento está presente na definição de Butler e Lecoadique, por exemplo. Também, o segundo fundamento é o técnico normativo e científico, voltado para a organização, tratamento, mediação, acesso, uso e apropriação da informação por meio de estruturações de serviços e produtos de informação voltado para diferentes públicos e ambientes informacionais. O terceiro fundamento é o humanista enciclopédico, que envolve um conhecimento geral de como, mediante práticas documentárias e informacionais, é possível atender às mais variadas demandas e públicos. Aqui também está implícita a ideia de que as bibliotecas formam um acervo valioso para a humanidade. E esse acervo deve ser devidamente democratizado. Ele é capaz de representar relevantes aspectos culturais de uma determinada época histórica e de uma determinada configuração social. Há escolas de biblioteconomia que dão mais ênfase, maior ênfase, na formação do profissional, aos fundamentos técnicos e normativos da biblioteconomia. A exemplo da Escola de Chicago. Isso acaba por colocar um questionamento se a biblioteconomia é de fato uma ciência. E o Silva, ele defende a biblioteconomia como ciência ao afirmar que essa discussão pode ser superada se buscarmos entender que a biblioteconomia é uma área do conhecimento técnico novantivo que produz e aplica meios para promover o acesso e o uso da informação para sujeitos, para seus usuários. Sendo, portanto, classificada como uma ciência aplicada. Temos as ciências puras, física, química, matemática e as ciências aplicadas. Dentro dessas ciências aplicadas, a biblioteconomia faria parte. Há cursos em outras escolas, no entanto, que optam por uma formação mais social humanista, dando ênfase aos fundamentos 1 e 3 desses que o Silva lista, como é o caso do curso de biblioteconomia presencial da UFG. E nessa perspectiva, que essa é a linha mais a uma formação francesa, que necessariamente a formação americana, o que se procura é superar o tecnicismo. E aqui, gente, cabe uma grande ressalva. Superar o tecnicismo não é abandonar o abrimão das tecnologias, das técnicas e normativas da área. Muito longe disso. Mas colocá-las sob uma determinada perspectiva, sob um determinado contexto, tendo em mente que elas não são um fim em si mesmo. Elas vêm para responder algo. E também elas não podem ser aplicadas indistintamente em diferentes contextos, em diferentes ambientes, para diferentes públicos. Deve-se situá-las, deve-lhe dar a dimensão social e humanista da qual elas vêm como um meio, e não um fim em si mesmo. Feitas as polverações conceituais sobre a biblioteconomia, Silva, então, propõe que para o desenvolvimento das atividades próprias da biblioteconomia, é necessário que se levem em consideração dois aspectos. O primeiro aspecto seria estratégico, como a gestão, recursos, serviços e fontes de informação, bem como as tecnologias de informação e de comunicação. O segundo aspecto, sócio-cognitivo, trabalharia com as noções de sociedade, cultura, educação, memória, ética, dentre outros assuntos, para a construção do seu corpus teórico, científico e humanista de atuação. Você vê que aqui ele reforça que a formação do bibliotecário não pode se dar somente pelo domínio das técnicas. É necessário ter noções dos aspectos sociais, históricos e culturais da sociedade em qual ele está atuando e no qual ele é formado. A partir do que foi apresentado até o momento, então, você já passa a ter uma ideia dos motivos pelos quais se dão a composição da estrutura curricular dos cursos de biblioteconomia do Brasil. e perceber que, conforme afirma Silva, estamos lidando com a área de efetivo potencial multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, pelos diversos diálogos que a biblioteconomia constrói com as outras áreas do conhecimento, para que se possa, então, se consolidar todos esses vieses técnico-normativo, social-histórico e enciclopédico. Então, olha, nesse momento, nós descemos o objetivo, o primeiro objetivo da nossa segunda aula, que foi apontar os fundamentos teóricos conceituais da biblioteconomia. Agora, acesse a segunda parte da aula, que será dedicada a compreender as relações que a biblioteconomia mantém com as ciências sociais, ciências humanas e outras áreas do conhecimento. Vamos lá!